Olá, eu sou Marcos Briozki e esse é o Abraterme em Foco, o seu podcast em termografia médica. O conteúdo mais atualizado do momento, trazendo a você especialistas em diferentes áreas e convidados experientes do mundo inteiro. Esta é uma iniciativa da Associação Brasileira Termologia Abraterme. Juntos somos mais fortes. Olá a todos, estamos aqui com o doutor Caio César Diniz Grota, meu colega, interessado aí na termografia, sempre se dedicando há um bom tempo já com o tema. Me conta um pouquinho mais sobre você, Caio. Você é neurocirjão, me conta da tua formação e como é que você veio, como é que você chegou até a termografia? É, como residência eu fiz neurocirurgia. Logo depois, o doutor Thay me convidou para fazer um curso de toxina botulínica com ele na Divisão de Medicina e Reabilitação da USP e depois de oito meses ele pediu para eu conversar com o doutor Manuel para fazer a neurocirurgia funcional. Cheguei no Hospital das Clínicas da USP e fiquei por lá por dez anos. e nesse meio tempo, por seis anos, eu fui o coordenador científico do Comitê de Dor da Associação Paulista de Medicina. Bacana, hein? E a gente se conheceu um pouco lá no ambulatório de dor, né? Eu acho que foi meio rápido assim, mas a gente se cruzou por lá pelo ambulatório de dor também. É, também nas reuniões clínicas tudo. Mais em reunião clínica. E desde quando que você tem ouvido falar de termografia, assim? Ah, eu saí do Hospital das Clínicas em 2009, desde 2005, 2004, por aí. Mais 2005. Legal. Mas você começou mesmo para valer, foi o ano passado, né? É, ano retrasado. Ano retrasado, finalzinho ali do ano. É, no finalzinho do ano retrasado, que eu comprei minha primeira câmera, que era para iniciante. Logo, eu percebi o futuro e que me ajudava muito na consulta dos pacientes e já optei por uma câmera mais profissional. Por que que você levou assim? Porque, assim, você soube de 2005, né? Por que que levou um tempo até chegar no... Começar de verdade, assim? O que que você acha que houve ali? Eu acho que faltou divulgação. Eu acho até que foi procurando na internet que apareceu o curso de termografia. Legal, legal. E daí me interessou, eu entrei em contato. O que aconteceu, né? É. Bem interessante. E aí, com a pós agora, como é que foi a pós? E agora você está terminando aí, já? É, não é uma pós fácil, mas pelo menos a minha área, que é de dor, está me ajudando muito nos diagnósticos e principalmente no tratamento do paciente. e mostrando para ele a evolução. Legal. Você que já é especialista, você é especialista em dor, já, né? Ah, é. Eu tenho certificado para atuação em área, né? Com a termo, você viu muita coisa diferente, assim? Mudou muito a maneira de pensar? Muita coisa, muita coisa diferente. Principalmente os trilhos anatômicos, que está me ajudando agora muito também para entender a dor, principalmente quando a dor é longe da onde o paciente refere. E você tem um feedback melhor do paciente quando você trata ele de uma forma mais global. Legal. Você vê, né? São 15 anos aí já trabalhando com dor e vem a termografia dar essa balançada, assim, né? Uma bela chacoalhada. Você que já passou por tantos congressos aí, na tua residência, na tua especialização, os eventos de dor, a parte científica, você vê que coisa, né? Como a termografia, e você citou os trilhos termoanatômicos, vai fazendo diferença, né? Para quem, mesmo para quem já é especialista, né? Como você, na área de dor, né? Dá uma visão global do paciente. É, legal. Você não fica preso naquela área onde o paciente refere a dor. Legal. Você vai procurando e acha mais coisas nele. Então, vamos lá. E vai orientando também. Então, vamos lá. Vamos para o teu trabalho aqui. Você fez um trabalho de acompanhamento por termografia da temperatura facial, na evolução de um caso de paravizia, paravizia facial periférica. Vamos ver. Fique à vontade aí. Vamos discutir esse tema que você trouxe. E vamos ver o que a gente pode acrescentar mais aí para o pessoal. Bom, vamos lá. Bom, a paralisia facial periférica é um acometimento no nervo em qualquer trajeto dele, desde o núcleo até a sua área periférica. Antigamente era conhecida como paralisia facial. A incidência é de 20 a 30 mil casos periféricos. por 100 mil habitantes e que responde por cerca de 70% dos casos de paralisia facial periférica. Outro tipo de paralisia facial é a traumática, por isso 70%. acomete ambos os sexos igualmente e a idade média de ocorrência é por volta dos 70 anos. Pode ocorrer também em idoso com o prognóstico um pouco mais reservado, mas normalmente o prognóstico é bom havendo recuperação total em cerca de 80% dos casos. Como é que é? Aparece muito para você esse tipo de paciente? Não, não aparece, porque normalmente eles são tratados já no pronto-socorro. Raramente, e como eu atendo mais neurocirurgia e dor, é um ou outro que aparece quando ele não consegue, principalmente consulta. um médico de preferência dele. Porque isso aí leva um tempo para melhorar, né, Caio? Normalmente leva uns 20 dias para melhorar, de 20 a 25. E a pessoa fica assustada. Hoje em dia temos outros tipos de tratamento, tanto a laser terapia como a laser terapia e a pressão negativa por ventosa. Eu acho que o leigo, ele se assusta muito. Quando não é traumático, nada, né, quando é mais viral, a pessoa se assusta muito, né, já acha que teve uma paralisia. Até o médico do pronto-socorro se assusta, achando que é AVC. É, isso é muito comum de acontecer, né? E uma grande maioria até faz o diagnóstico, mas não sabe fazer o tratamento. Principalmente na fase aguda, para proteger córnea, as lesões. Ok. Você vai falar do diagnóstico clínico um pouco também? Para a gente separar essas duas coisas, hein? Vou falar. Tá bom. Bom, a causa da paralisia facial ainda permanece desconhecida, mas a maior corrente agora é relacionar com a infecção do herpes, do vírus herpes, simples do tipo 1. Até vou me perguntar uma coisa. É mito ou é verdade essa história de... Ah, eu dormi e o vento batendo no meu rosto me deu paralisia. Isso não é mito? Não, não. Isso daí é mito. Acreditava-se antigamente que até quando dava ar, né, podia dar paralisia facial, mas isso há muito tempo caiu por terra. Agora é uma inflamação, normalmente é viral, e algumas vezes agora estão querendo taxar pelo vírus da herpes. Mas ainda precisa de mais estudos para confirmar. Não tem nenhum fator desencadenado, frio, resfriado, nada. É do nada, assim. Nada. Do nada. Do nada. Não é contagioso. É. Muito bom. Bom, o quadro clínico de um paciente... Ah, e o resumo do trabalho é a demonstração da diferença de temperatura. As imagens foram obtidas no segundo dia dos sintomas, no terceiro dia e depois de 16 dias de elevação, de evolução. Observamos o aumento da temperatura global da face após a aplicação do laser e no final de tratamento com a cura comparado com temperaturas iniciais. O mecanismo de ação do laser. Praticamente, ele tem um efeito anti-inflamatório e regenerativos. O laser é um estreito feixe de luz originado de uma fonte de radiação eletromagnética. Dentre outros efeitos, o laser de baixa intensidade pode ser utilizado para produzir trifosfato de adenosina nas mitocôndrias celulares e aumentar a síntese proteica. Sua aplicação à paralisia facial periférica está relacionada com os efeitos de aceleração do crescimento dos axônios, mirinização, regeneração após lesões e manutenção da atividade funcional nervosa. Quando você fala em laser, é tudo quanto é tipo de laser ou algum laser mais específico? Não, depois eu ia explicar. É um laser de baixa frequência de radônio. E você tem uma faixa de joules a ser aplicado e o tempo para aplicar e os pontos de localização no trajeto do nervo. Mas, teoricamente, você pode aplicar em qualquer ponto de localização do nervo. Certo. E quando fala ali de produção de ATP, isso aí está bem comprovado mesmo, Caio? Ou ainda é uma teoria? Não, não. Está bem comprovado. É, que o laser faz... Mas aí não é todo laser que faz isso, é só o de baixo. Não, não, não. É que tem uns tipos de laser que eles têm uma ação só anti-inflamatória e tem os lasers para tirar edema e tem laser até com efeito antibactericida. Vai queimando todas as bactérias. É, que é a faixa de luz vermelha ou luz verde, né? Que diferencia os dois tipos do laser. Muito legal. Bom, as imagens foram obtidas por uma câmera T530 numa sala climatizada entre 23,5 graus a 24,5. A umidade do ar entre 40% a 55%. E as imagens foram obtidas após uma climatização do paciente por 20 minutos. O uso do laser foi feito no trajeto do nervo facial. Eu apliquei em três pontos, na região mastodéia, na frontal e na pré-auricular. Eu apliquei 6 joules por 45 minutos. Foi uma sessão só. E as imagens foram analisadas no programa Vision Fire. Certo. A gente só mudar ali depois, no artigo, trocar a climatização por termalização. Ah, tá. Porque a climatização dá uma ideia de... É, tem razão. Aí é todo um período, uma coisa mais prolongada de meio. É da tradução do inglês... Se eu tinha colocado tudo imagem aqui, ainda bem que eu não botei fotografia. É. Não, isso tudo bem. Bom, o objetivo é demonstrar a evolução da temperatura através da termografia e alteração térmica com o uso da laser terapia. O quadro clínico... Ah, o paciente do sexo masculino, 23 anos. O quadro clínico dele é a dor retroauricular direita, boca torta para a esquerda, contralateral e dificuldade para fechar o olho. Ele perdeu a mímica facial dele. O antecedente pessoal não tinha e o neurológico, diminuição de força para fechar o olho e desvio da rima. E tinha uma hiperacusia direita discreta também. Bem, aproveitando essa... Antes da imagem ali, aproveitando essa clínica que está ali citada, como é que o colega... Quais são as dicas para o colega não confundir com o AVC, por exemplo? Poderia ser um AVC com esse quadro clínico? É, eu ia colocar, mas achei que ia ficar muito pesado. A principal diferença é o olho. No AVC, ele acaba pegando os dois e na paralisia facial periférica, ele pega um só. Então, se pegar um olho só, só tem uma hipótese, a paralisia facial. É. Se pegar os dois olhos, no sentido de dificuldade de abrir os olhos, né? Ou fechar os olhos. De fechar os dois olhos. Aí sim... O AVC são os dois olhos. Tá. Eu falo... Por que eu estou perguntando isso? Porque na termografia a gente vai ter alguns padrões também, né? Porque na termo, só da paralisia facial, é só face. E o padrão do AVC na termo é todo em corpo. E ele vai para o frio, ele vai para o hiporadiante, 90%, 95% das vezes. Então, tem essa dica rápida de triagem termográfica aí, para avaliação nessa situação clínica. E depois do trabalho, eu posso colocar as fotos, a diferenciação entre um e outro. Por isso que é interessante essa diferença. É, que eu até separei. Pode ir. Bom. Temos uma imagem tirada no primeiro dia de consulta, que foi o segundo dia de evolução, onde dá para ver uma diferença de temperatura na região frontal de mais 0,19 maior do lado lesado e na região mamaxilar de mais 0,39. E embaixo tem as medições totais. Todas essas medições foram a temperatura máxima que eu optei por fazer. Dá para notar. Qual que é o lado cometido? Lado direito. Dá para notar que ele não está fechando o olho e tem um discreto desvio de rima bucal para a esquerda. Certo. E é o lado que está mais hiper-radiante. Está cometido. Hiper-radiante, isso. Ele é hiper-radiante. Ele quase que contorna o olho, né? É. E eu quero ver uma coisa interessante ali que chama a atenção. O lábio dele, parece que ele está dividido. A boca direita mais hiper em relação à esquerda. Ele faz praticamente o sinal de tilgo aqui na boca também. E o nariz também, a direita. O nasal direito parece que está um pouquinho mais dilatado que o esquerdo. Ele tem uma divisão quase perfeita da face ali. O queixo também, ó. Então, dá para quase traçar uma linha reta aqui, dividindo a face direita e esquerda. Bom, depois, no dia seguinte, ele voltou. Daí eu fiz a laser terapia nele, onde observou-se uma elevação da temperatura bilateral, principalmente na região frontal. No lado acometido, desculpa, na M face acometida, com aumento de zero, com aumento da temperatura. Mas, mesmo assim, agora ela ficou negativa em relação ao lado esquerdo não comprometido. Mas houve aumento da temperatura, que depois, no final, eu mostro para vocês como que ficou. E onde já se viu um padrão mais homogêneo também da temperatura, de um lado para o outro. Esse delta T é da temperatura máxima ou da média? É da temperatura máxima. A máxima, que seria o ponto vermelhinho ali, né? O triângulozinho, né? Vamos voltar à imagem anterior só para a gente dar uma olhadinha. Tá. O pontinho vermelho que se mediu. Então, estava o direito mais quente, 0,19 e 0,39. Aí, na próxima slide... Depois da laser terapia, inverteu. Aí, inverteu. É. Ele diminuiu um pouco mais em relação ao lado esquerdo. Mas, mesmo a temperatura absoluta do lado direito. Das duas temperaturas aumentaram, mas aumentou mais contra a lateral. Aquela primeira imagem é antes de fazer qualquer tratamento, né? Isso, antes. Antes. Aí, você fez a imagem no consultório. Uma sala ali a 23 graus, só fez essa imagem. E já aplicou o laser? Não, não. Aqui foi no dia seguinte. Ah, você aplicou no outro dia depois. No dia seguinte. Porque eu esqueci dessa possibilidade, liguei para ele e pedi para voltar. Tá. E aí, três dias após... Não, aí no outro dia, no terceiro dia. Isso. E ele já tinha quanto tempo... No terceiro dia de evolução da doença. E já tinha três dias de evolução? Três dias. Ah, ele foi no mesmo dia que aconteceu e já foi te procurar. É, no dia seguinte. Hum, tá certo. Ah, tá. Vamos lá, vamos ver o que vai acontecer ali com a imagem. Ah. E depois, ele foi viajar e voltou depois de 16 dias. Com o rosto já completamente simétrico, com as temperaturas no valor normal, pelos critérios da termografia, mas já tem abertura ocular bilateral e já dá para ver a... A rima labial já reta sem estar torta. E está simétrica também, direita e esquerda, pela distribuição das cores ali. É, mas só o narizinho dele ali que continua mais frio à esquerda. É. Aí, às vezes, tem que cuidar um pouco também, sabe, Caio? Porque outras coisas podem estar associadas. Então, por exemplo, se ele tiver uma obstrução nasal direita, uma hipertrofia de côno, ele pode ter um fluxo maior para a narina esquerda. Então, dá essa certa simetria. Pode ser, pode ser. Então, às vezes, a pessoa já tem fratura antiga do nariz, então pode ter uma certa obstrução ou semi-obstrução nasal direita e o fluxo fica à esquerda. Mas, né, eu estou comentando que, às vezes, pode ter isso associado. Aí fica essa simetria direta, assim, nas pessoas. Mas o restante da face ficou muito simétrico, né? É praticamente normal, assim, olhando essa imagem. Bastante simétrico. É, é bastante simétrico. E no próximo slide, a gente vai conseguir comparar a temperatura do dia 2, sem aplicação do laser, e do dia 16, na fase final, e as alterações de temperatura. Dando para ver bem na imagem, o olho direito semi-fechado, o olho esquerdo fechado, e na imagem B, os dois olhos fechados, e a rima labial bem mais horizontal do que na imagem A. E com as diferenças de temperatura praticamente dentro da normalidade. Bem, você chegou... Ah, esse é outro slide. Pode falar, depois eu te pergunto. Esse daqui eu optei para fazer o ΔT das regiões. da frontal direita com a frontal esquerda, e da maxilar direita com a maxilar esquerda. Só para demonstrar quanto que era e como que ficou a alteração. Não é o antes e depois? É o antes e o depois. É o dia 2, que foi o primeiro dia que ele me procurou, e o 16, quando ele já não tinha mais queixa nenhuma. Não, mas esses Deltas aqui não é do antes e depois, né? Como antes e depois? É, o passe do Malar primeiro dia com o Malar do segundo dia, do terceiro, do 16º dia. Não, 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 não. É o segundo dia com o dia 16, que está em cima. É, mas o ΔT não é dessa diferença de dias? Houve, por exemplo, na região Malar esquerda, diminuiu menos 0,38. Que foi a diferença do primeiro dia para o 16º dia. Isso, é a diferença, né? O que evoluiu, né? Apesar do lado esquerdo não ter sido acometido, houve diferença de temperatura bilateral, né? O interessante é que o lado direito, foi o lado da fronte direita que mais alterou, né? Alterou 1,17º. É. Temperatura máxima, né? Temperatura máxima que você está falando. É, sempre temperatura máxima. É. Que foi o que mais ficou acometido. É, ele aumentou o fluxo com tratamento e a região Malar direita, ela diminuiu a temperatura ali, 0 para 0,22. Ok. É, tem vários outros pontos na face que dá para analisar. O olho também, mas está meio fechado. A pálpebra, nariz, queixo. Mas você optou ali para fazer região frontal e Malar, né? E aí, Caio, o que você achou desse caso? Tem mais alguma imagem dele, não é? Tem, tem. Tem, e depois a evolução através de um gráfico da temperatura. Ah, isso é bacana. Onde se vê na fase vermelho, que é o dia 2, o primeiro dia que ele foi. O lado direito, R1, R2, lá embaixo, a temperatura mais alta e depois mais baixa. E no dia verde, praticamente, formando uma reta. Com o tratamento de laser, que a faixa branca subiu a temperatura bilateral. Esse pós-laser não é o valor imediatamente após o tratamento? É, imediatamente após o que eu fiz. Aplicou e fez a imagem na sequência? Isso, e já fiz a imagem na sequência. Ah, tá. Aí, depois, lá para frente, o verde já é a dias... Desce no sexto dia. Entendi. E aquelas duas primeiras barras correspondem a que áreas da face? As barras vermelhas, as duas primeiras ali. É o frontal direito com o frontal esquerdo. Ah, entendi. Então, no final do tratamento, aumentou a temperatura. Então, aumentou a temperatura. Tá. E na região malar, diminuiu um pouquinho? Não fez tanta diferença. Tá. Excelente. O que mais? Bom, agora vem as críticas. A amostra única e, infelizmente, a falta de padronização das termoimagens. Eu, praticamente, nesses três dias, atendi o paciente em três consultórios, em três salas diferentes no consultório. Ah, isso não pode, né? Você teve dificuldade de equalizar a temperatura? Não, de equalizar a temperatura não, mas da marcação de distância. No primeiro dia, como eu pedi para ele ir no dia seguinte, então, eu atendi na sala do colega. Daí, no primeiro dia. No segundo dia, na sala do colega. E no terceiro dia, eu que mudei para um consultório maior. Então, foram três consultórios. É, apesar que o enquadramento não fugiu muito. Ficou bom assim. É, mas ia ficar melhor se as imagens tivessem a mesma distância. É, é bom padronizar. O que mais? E a bibliografia? Tanto da laser terapia, como das medições da face, que eu peguei da doutora Denise Haddad. Muito bom. Ela tem uns trabalhos muito bacanas. Muito bacanas e difíceis. Não, só isso. Então, vamos voltar ali. Deixa eu te dar umas dicas ali em relação ao trabalho. Só para dar umas dicas. Na primeira imagem, na primeira imagem. Vamos chegar na imagem. Ah, na imagem. É, vamos na primeira imagem. Isso. Pode botar em tela cheia. Essa imagem, ela puxa muito para a questão anatômica. Porque ela é uma escala que a gente chama uma escala quase que monocromática, né? Duas cores, praticamente. É uma escala meio contínua. Ela não é em gradientes. Então, aquelas escalas que são em gradientes, que você já conhece, a Rainbow, 10, né? Mas tem as escalas de nervo. Elas são todas em gradientes. E, de repente, poderia verificar se na escala de gradiente você consegue marcar melhor essa diferença. Ah, não, não. Eu verifiquei, mas eu fui na dica da doutora Balbinó. Porque a escala de mama é melhor. Porque ela gosta mais. E eu, sinceramente, também gosto. Eu até fiz a escala de nervo, mas ficou legal a escala de nervo. Principalmente ao zebrado. É, porque... Mesmo que fique em áreas que parece que é menos definido, assim, né? Porque são regiões. Porque daí, ao invés de você ter um ponto, a gente vai conseguir enxergar melhor toda uma região, entendeu? Em vez de ver um ponto. Então, aquela região vai ter uma certa cor. E a gente vai ver se ela diminuiu. Porque, né? Ou se ela aumentou aquela região. Então, trabalhar no nervo, talvez fique interessante de revisar isso também. Uma outra coisa interessante também, de marcação, é pegar como tem o trabalho da Delisidade. Ela tem lá... São praticamente oito pontos na face anterior. Catorze. São catorze, né? Total. São catorze. Tem nasal, tem canto medial, canto lateral, frontal, mental aqui, labial. Então, você tem esses pontos aí e que também seria uma forma interessante de tabelar. É claro que fica mais confuso, porque é muito número, né? É muito número. Não, é nem muito número, mas faltou a técnica de tirar o cabelo dele da testa, que foi o que mais pegou. Esse por ali, né? Porque, principalmente ali à esquerda, eu não conseguia colocar os dois pontos. É, ele não está de bigode ali, né? Ele está? Está, ele tem bigode. Ah, entendi. Porque algumas pessoas suam aqui, mas no caso dele é o bigode e a barba. Ele tem um cabanhaque. Depois ele tirou, né? É, cabanhaque, é. Ele tirou quando ele voltou no último dia? Eu acho que não. Eu acho que era a marca registrada dele. Pequena dúvida ali. Não, não tirou. Está aqui. Não, não tirou. Tá. Não. Mas a barba diminuiu um pouquinho ali, né? Ah, o bigode. Vejo que o bigode também... É, mas o principal foi o frontal. Eu até tentei fazer, mas o frontal esquerdo ficava muito ruim para eu colocar dois pontos. Aí, nessa daqui até tinha espaço. Mas nessa daqui também tinha, mas aqui não tinha. Nessa do segundo dia. Então, está aí a dica, né? Para o pessoal que for fazer trabalho em face, a gente já fazia isso. Você vai sempre expor bem a face aqui, ó. Você pode usar uma faixa, pode usar uma faixa, ou uma pouquinho a cirúrgica, se prender bem. Não, eu esqueci, eu esqueci completamente. É, na avaliação clínica, né? É, eu achei que fosse dar, porque o cabelo era curtinho, mas não deu. É. Uma outra coisa interessante, você tem três imagens também, né? No total. É, praticamente quatro. Quatro imagens. Você tem o slide com as quatro? Não tem, né? Tenho, tenho. Vamos ver aqui o slide com as quatro. Não. As quatro juntos. Ah, está em outro. Está em outra parte. Não, é. Não, eu tenho guardado. Então, o que seria interessante mostrar, sempre a sequência completa, Caio. Tudo, primeiro ou último dia. E todas elas na mesma faixa de temperatura. Porque isso dá uma ideia melhor da evolução pela imagem. E aí, ao mesmo tempo, já que você tem ali quatro pontos... Ah, esse aqui. Está vendo aí? Bom, você tinha até me mostrado isso aqui. E eu tenho de nervo também. Não, não, deixa eu ver isso aqui. Espera aí. Ah, tá. Olha só como está bem assimétrica a face do primeiro dia. A gente vê toda uma área laranja, né? A vermelha do lado direito. E a amarela do lado esquerdo, na primeira imagem. É. Aí, na segunda... Na segunda foi no dia dois, antes do laser. E aqui foi após o laser. Imediatamente após. É. Imediatamente, tá. E aqui é o dia de tratamento. Então, tem a primeira e última imagem. Você viu o nariz, como estava bem assimétrico, a boca, né? É. Aqui está bem marcante, olha só. Você tem na escala de nervo aí, então? Vamos dar uma olhadinha. Essa sequência é importante porque... Como você tem quatro imagens... Você poderia fazer... Plotar elas também. Plotar a sequência. Plotar... Fazer um gráfico de... Plotando eles nos quatro momentos. Ficaria bom também. Olha... Olha a escala de nervo, como fica confusa. Ah, não. Essa fica confusa. Mas as outras também ficam confusas. Ah, essa é aquela mesma. Essa não tem. Não. Ah, essa daqui foi uma das primeiras que eu fiz, que eu coloquei tudo. O ponto do trabalho da doutora Denise lá, né? A termo natural da fase. Eu coloquei até um pouco mais, né? Porque na doutora Denise não tem esses auriculares. É a única diferença. Não tem esses auriculares. E aqui no momento eu coloquei um só e são dois. Certo. Muito legal. E você não fez um gráfico da sequência, né? Primeiro, segundo, terceiro, quarto momento. Não. Eu fiz o total dos quatro lá. É. Ficaria bom também uma sequência, assim. Indicando. Aqui é o segundo dia. Aqui é o décimo... Aqui é imediatamente pós-laser terapia. E aqui o décimo sexto. Para ver se subiu e desceu cada região da face. Aí eu deixaria de uma cor só. Sei lá. Em vermelho, o lado direito. E, sei lá, em azul, o lado esquerdo. Então você sabe o comportamento delas ao longo do tratamento. Mas ficou muito legal. Vamos ver esse trabalho escrito aí em breve. Publicado. E gostei muito das imagens 3D ali que você montou. Também dá para perceber a diferença. Não aqui no slide, mas no 3D. Eu ainda não quis deixar o negócio muito pesado também aqui. Sim. Sim. E o que você, para a gente já concluindo aqui, a utilidade da termografia na paralisia facial. Como é que você enxerga essa utilidade dela? Olha, como foi um caso só, eu acho que valeu mais como experiência e para mostrar para o paciente que fez efeito. Principalmente o laser. mostrar para ele que aumentou a temperatura, que a chance de voltar era muito grande. Tanto é que no 16º dia que ele foi, ele falou que já fazia uns 4, 5 dias que ele já estava sem nada. Então, dos 20 dias que a gente espera que fosse a resolução do caso, praticamente resolveu em 10 dias. Legal. Outra coisa, quando você aplica o laser, a pessoa não tem uma resposta na hora, né? Não, não tem. Não tem efeito imediato. Então, às vezes, cria uma certa expectativa do paciente, uma ansiedade. Será que aquele tratamento vai dar certo, porque ele não conhece? Não, mas eu acho que ele estava muito tranquilo, porque eu expliquei que, infelizmente, mesmo sendo um paciente ígido, podia ficar com sequela, como não podia ficar. Porque eu já tive paciente jovem com sequela, como tive paciente com 80 anos, com várias comorbidades, que recuperou totalmente. Infelizmente, a evolução independe do paciente. É, mas é legal de você mostrar a imagem, porque você está mostrando que você está aplicando alguma coisa que realmente está fazendo efeito, que a pessoa não tem esse entendimento. E aí você entra num outro tema, que é a questão da sequela. Quem vai ficar com sequela? Quem não vai ficar? E a imagem térmica, ela pode antecipar, ou, de repente, mostrar determinadas regiões que não estão respondendo, que continuam assimétricas. porque, se tiver sequela, ele vai ficar assimétrico. É por isso mais casos, né? Só que precisaria de mais casos, e é interessante a gente saber em que momento, se é com cinco dias, oito dias, ou dez dias, que a gente consegue ter uma ideia de áreas que vão ficar sequeladas, ou, sei lá, para dar uma ideia de prognóstico para o paciente. E, de repente, até de pesquisar novos tratamentos. Então, a laser é muito boa, sei lá, em tantos por cento do caso, até esse momento aqui de tirar a simetria em cinco dias. Depois disso, talvez, tem que ter um outro tratamento, mais sofisticado, mais caro, uma outra... Apesar que não tem muita saída, né? Não, não. É que, no caso dele, ele ia viajar, porque existe um protocolo para você fazer o tratamento com laser, e ele foi uma vez só. O ideal seria fazer quatro sessões, mas deu para ver que com uma ele evoluiu muito bem. E, agora, tem até citado na bibliografia, que é um trabalho de um dentista da Universidade da USP, de São Carlos, que ele usa ventosa também, pressão negativa, junto com o laser. E, segundo ele, tem melhores resultados. Ele faz a ventosa depois do laser ou antes? Pelo que eu vi na foto, faz junto. Ah, ele aplica e vai colocando laser. É um equipamento interessante ou dele, para fazer a ventosa e colocar o laser junto? Interessante. É, porque tem o tratamento só com a acupuntura em si, né? Que também é uma opção. Então, existe também só com a acupuntura. Inclusive, trabalhos de termografia, mostrando a acupuntura e acompanhamento termográfico, né? Para mostrar... Não, esse tem bastante. É. Ok. Quer deixar alguma mensagem baseada aí no trabalho, para o pessoal que está começando a termografia? Para o pessoal que está... Sejam bem-vindos no novo grupo. Não é uma tarefa fácil, mas todos nós vamos ajudar a construir e elevar a termografia e difundir isso daí. na população em geral. Eu espero que, no futuro, o serviço público veja como uma fonte até de economia de recursos. Obrigado, doutor Caio. E... De nada. Eu que agradeço. Aguardamos a sua participação nos próximos eventos aí conosco e os seus artigos. Obrigado. Até mais. Valeu. Até mais. Boa noite. Tchau. Tchau. E aí Legenda Adriana Zanotto